O que é, vamos o que é, vamos. Vou botar, ó, a clada, né? Hoje uma câmera diferente. Hoje estamos começando com uma câmera diferente, uma câmera um pouco mais distante. Por causa de quê? Por causa de quê? Bota, bota, bota essa taça pra cá, pra aparecer mais o patrocínio. Bota aí, ó, no cantinho. Pega aí. Começando de uma forma diferente, porque hoje o nosso podcast tá sendo patrocinado. Fala aí, Lucas. Essa daí é o Shark, pra quem não conhece, né? O Energético tá vindo aí novo, tá parando tudo, tá vindo aí do Rio de Janeiro, agora aqui em Volta Redonda. Chegou aqui em Volta Redonda com o nosso amigo WS, também que patrocinou o quê? Cadê? Ali, ó. Aqui, aí. Meu Deus do céu, vou até dar um gole aqui. E só, galera, na moral, é muito ruim. Não, vou até dar um gole junto com você, cara. Ah, nesse monte de energético aí, né? Tá ligado. Pô. O cara encheu. O cara esvaziou as latas, só enchendo o copo dele. Que bom, tô só energético. Você não bebe, mano? Pô, que eu não bebo, mano. Por que você fez isso? Acho que bateu uma neurose daquela parada do nada. Daquela parada ali. Pô. Daquela parada ali. Então, pra começar do jeito certo, fala, rapaziadinha maneira. Tamo começando aqui mais um podcast, dessa vez aqui mais um DJ da nossa região. Moleque brabo. Já trampei com ele várias domingueiras, né não? Então, fala comigo, meu mano, Lucas Melo. Original. Isso é o original. Vou te chamar só assim agora também, né? É, porque apareceu o outro Lucas Melo e pra mim você é o original, porque você foi o primeiro que eu vi. O resto é Xerox, né? É, o resto vem da China. Meio de encheida. É isso, rapaziada, tudo aí. Satisfação de Lucas Melo diretamente debaixo do Ipiraí, valeu? É, rapaziada. Hoje vim aqui contar um pouco da minha trajetória, né? 2015 até 2021. Tem um pouquinho, um pouquinho de tempo aí, mas bastante. Deixa eu passar o microfone aqui pra você. É isso. É isso aí. Isso. Você não pode colocar a minha frente. E nessa correria aí que eu conheci esse cara, né? Risão. É isso, cara. Mano, e a gente se conheceu nas correrias ali do Rota, né, mano? É, né, cara? Uma amizade que o funk traz pra gente, né, cara? É, isso aí. Cara, e eu nunca tinha parado pra trocar uma ideia maneira contigo, porque a gente só se encontrava em voar lá. Nos eventos. Então, eu não sei, mano, como é que você começou nessa parada. Você podia contar pra gente bem como é que você veio parar no mundo do funk, se você sempre foi funkeiro, desde pequeno esse foi seu sonho. Tem uma história longa. Conta pra nós. Pode contar pra nós. Mano, se você olhar pra minha cara, não sei se eu tenho cara de pagodeiro, mas antigamente eu era, velho. Ah, pensei que você ia falar jogador de futebol, eu ia cancelar, eu ia parar as caminhar tudo, eu ia falar, não, 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 peraí. Não, o maior talento também que eu tenho no futebol. Ah, para, velho. Fora a parte. 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 No decorrer, né, dos anos, tudo que vai passando, acontecendo na nossa vida, vai mudando as coisas. Aí foi que, em 2015, mano. Em 2015, eu já tinha um notebook lá em casa, tá ligado? Aí ia rolar o aniversário da minha irmã, minha irmã mais nova, tá ligado? Hoje em dia ela tem 18 anos. Mas aí, na época, em 2015 lá, ela ia fazer, não lembro, cara, se era 11 anos, 12 anos, fazer aniversário dela. Aí, pô, mano, precisava de um DJ, né, para a festa. Precisava de algum som, alguma coisa. Eu tinha um notebook lá em casa. Nunca passou pela minha cabeça. Vou baixar o Virtual DJ. O Virtual DJ. É esse aí que ajuda todo mundo, mano. Baixei o Virtual DJ. Manjava nada. Minha mãe só queria arrumar um DJ. Eu falei, não, não precisa arrumar um DJ, não. Notebook aqui, já baixei um programa aí. Vou deixar... Vai contatar ninguém, não. Vou deixar as músicas rolando lá. Vou deixar as músicas rolando. Pô, e foi assim, cara. Aí, arrumei o som com o maluco lá da rua, lá, né? Antigamente tinha... Tá ligado? Aquelas caixas de som que vende aí na Casa Bahia, que, né? Aham. E tinha duas boladas. Eu falei, isso aí vai dar boa. Já chamei ele, topou. Fama. Daí foi seu primeiro corre que você fez como DJ. Diga, como DJ entre arpa, né, cara? Que nem passava na cabeça ainda. Aí foi só, deixei lá, montei as paradas. Tinha baixado as musiquinhas, tá ligado? Deixei lá rolando. Deixei lá rolando. E gostei, né, cara? E gostei. Foi passando os tempos, foi passando o tempo. E botou no automático ou tu tocou? Tava lá mexendo, mexendo. Uma hora tocava. Uma hora do automático. Conhecendo o programa na hora que tava lá. Ah, você baixou mais na hora da festa. Tá ligado, né? Ah, pode crer. E assim foi, cara. E assim foi. Daí pra frente, começou o Dielo Carmelo, né? No começo, sabe como é que é, né? Pouca ajuda. Rapaziada, antigamente, gastava, rapaz. Fala no mic, mano. Fala, fala, DJ. Fala. DJ já falava rindo. Fala, DJ. Antigamente, né? Aquela ironia. Tipo assim, olha o DJ aí. É, tá ligado? Olha o DJzinho aí. Pô. E assim vai. Não quer dizer que tu é DJ. Não vou lançar, é, né? Eu sei como é a comunidade. A comunidade é foda, velho. Essa é clássica. Pô. E no começo é foda, né, mano? No começo é foda. Antigamente também não sabia produzir muito. As musiquinhas horrorosas, tá ligado? Que aí já foi tudo servindo de aprendizado, né, cara? Uma caminhada. E foi o quê? Foi em 2018, 2019, pra cá, que eu fui começando a expandir meu trabalho fora da cidade. Fora da cidade. E assim foi. Mas anos antes também, né? Tem a história dos eventos que eu sempre fui. Antigamente, sabe como é que é, cara? O DJ, quando começa, não liga pra nada. Só quer tocar. Só quer tocar. Parece um evento. Você se vai... Que chama o contratante. Clóvis implora pra tocar, tá ligado? Vai tocar. E vai tocar por um balde. Não, antigamente eu não pedia nem isso. Nem isso? Nem isso. Eu não queria saber como é que eu ia. Eu só tinha dinheiro pra ir pro lugar. Eu só queria tocar antigamente. Pelo amor a tocar. Tá ligado? Tipo, foi paixão, primeira vista, mano. Foi, mano. Foi, foi. Primeira vista. Aí, pô, mano. Aí vai passando o tempo, né? Que a gente vai pegando a manha. Vai ficando bem maduro, né? Pegando a revisão. Pega uma visão com o DJ aqui, outro DJ ali. Na minha visão também, vários amigos DJ da antiga, lá de Barra também, que sempre me ajudou, me deu várias ideias. Você teve uma moral da galera da antiga? Tive. Tive. Meu parceiro... Jay Neymar. Jay Neymar, que sempre me ajudou. Sempre botou umas festinhas pra eu tocar, mano. Também no começo, aniversário de 15 anos. Que nem todo cara da antiga tem essa mente, né? Às vezes, né? Às vezes, os caras da antiga ficam meio pá. Mas... É. É, de ajudar e tal. Mas... Quando tem, é sempre bom, né, mano? Claro, que dá uma força demais. Abre a sua mente mil vezes. Melhor, tá ligado? Igualzinho, quando ele botava pra eu tocar nas festinhas, tá ligado? Eu não tinha muita noção de todos... Como é que fala? Todos os gêneros, tá ligado? Não buscava conhecer outros... Outros vídeos. Aí ele sempre abriu a minha média, aí. Uma festa igual essa, 15 anos, exemplo. Você tem que tocar de tudo. Já me apresentava as músicas. Flashback. Que tinha que tocar, tá ligado? Que todo mundo gostava. E assim fui aprofundando numa forma, tá ligado? Não só nas atuais... Não. Mas também nas antigas. Tá ligado? É assim que vai, mano. Voltando ao assunto dos eventos, né? Teve eventos já que, pô... Não cobrei nada. Sempre, a maioria das vezes. Não cobrava nada. Ia, tocava, quebrava tudo, tá ligado? Quebrava tudo. Porra, tá ligado? E também teve aqueles eventos, né? Que a gente combinava, né? Com o contratante, tal valor. Ia contando que esse valor aconteceu... Pô, essa daí comigo, mano. Caralho. Já aconteceu várias vezes, mano? Já mesmo? Do cara virar e falar assim... Pô, mano, então, deu ruim. Fora da cidade. Aconteceu comigo. E eu contando com o dinheiro pra voltar, hein? Pra voltar pra casa. Tá ligado? Mas você não fechou nem, tipo, a passagem mais tanto? Você fechou só o... Não, antigamente era cabação. Não entendia, pô, nada, tá ligado? Só era eu por eu mesmo. Eu que fechava as paradas. Não tinha cabeça, tá ligado? Uhum. Aí já ia por impulso e ia. Tá ligado? Teve um evento que... O amigo chegou, tá ligado? Acabando de tocar. Tava lá, tocou. Vento lotado, né? Pau quebrando. Aí depois o amigo veio e me chamou no cantinho, né? Vem com aquelas historinhas tristes, né? Tá ligado? Não, e o evento... Isso que eu fico mais bolado, cara. Às vezes o evento lotado, cheio de latinha no chão, né? Aí o cara fala assim, pô, então... E aí vem com cara de mendigo, né? Porra. Cara de mendigo, cheio de fome. Falta pouco começar a abrir os bolsos perto da gente, assim. É foda, é foda. Aí teve um evento, mano, que eu fui. Aí nesse dia também minha namorada foi comigo, mano. Pô, aí chegamos no evento. Pum, toquei, pá. Na hora de ir embora, sem dinheiro nenhum. Pô, amigo, vai e me fala que não tinha como. Que teve muita despesa, que não sobrou dinheiro e tal. Pô, mano, aí eu já fiquei maluco. Falei, como é que eu vou voltar pra casa? Tá ligado? Como é que eu vou voltar pra casa? Que mulher ainda, tá ligado? Minha mulher, pô, me acompanha de muito tempo. Mas aí você não deu papo nele? Não, depois. Depois que eu parei e pensava, falei, não tem como eu ficar sem nada. Que é o que eu vou arrumar? Já chamei no canto, já dei. Comecei a me alterar um pouco, tá ligado? Se não, mano, se não não ia dar... Isso foi em Volta Redonda? Foi. Ué, mano, eu pergunto mesmo. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar nome. Não, 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 não. Não precisa dar nome ao boi, não. E aí, mano? Com muito custo, ele tirou 20 e poucos contos do bolso. Certinho, passagem minha da minha mulher. Caralho. Tá ligado? Aí tá. Mas, Colacho, vocês ainda estavam com passagem de ônibus, né? Não era nem Uber. Nada. Não era nenhum... Nada. Aí, pô... Aí, isso daí só vai refletindo, né, cara? Quando você vai só aprendendo. Então vai só aprendendo. Também lá em Barra também já aconteceu. De sair sem dinheiro nenhum, mano. Ter que voltar pra casa a pé com a mulher, tá ligado? Uhum. Porra, voltava quase de manhã, né? Os eventos lá rolavam até 5 horas da manhã e voltava como? Cheio de fome, as barraquinhas abertas de hot. Você olhava assim. Porra. Caralho. Se eu comprar um hot, fodeu. É, não tinha nem do hot, né? De vez em quando. Aí, quando tinha era um galo, né? Isso é o que você pensa bem. Ou você compra um hot pra você e pra sua mulher. E fica sem dinheiro. Ou você não compra nada, mandando a pé pra casa e não reclama. Você escolheu isso. Caralho. Então é, tipo, aquela parada, né, mano? É muita luta e paixão mesmo, né, velho? Fala, rapaziadinha. Estamos vindo daquele corte. Pô, hoje o corte foi muito mais rápido. Não sei se... A resenha tá boa. A resenha tá boa, né, mano? Pô, a resenha, pô. E a gente tava falando um pouco sobre os contratantes que, às vezes, dá um golpe. Um golpe não, né, velho? Vários, né? Um. Um. É, tipo assim, mano. Às vezes, o que eu penso, né, mano? Às vezes, a galera quer tanto fazer um evento que eu já fiz par de evento e eu conheço amigos que fazem evento. Mas, às vezes, quer fazer tanto evento que a gente não vê a importância do menor DJ que tiver na casa. O menor DJ que tiver na casa, ele teve gasto pra estar ali. Então, às vezes, o cara, ele bota o gasto dele na frente. Mas isso é um erro. Pra mim, é um erro. Teve uma vez que eu fui trabalhar pra uma casa de show aqui em Volta Redonda. Os caras me contrataram na quarta-feira pra eu ir filmar no sábado. Quando foi na quinta-feira, eles me chamaram lá e falaram, tem como você dar um... Você tá onde? Eu falei, ah, cara, tô aqui na vila. Passa aqui na Praça Brasil. Passei na Praça Brasil. O maluco me entregou um envelope. Falei, o que que é isso? Ele, pô, tô a grama. Falei, o que é isso, mano? Ele, não, não. A gente já tá pagando tudo já de uma vez. Pô, quando acontece... Eu falei, mano, mas como assim? Mas como assim? É assim mesmo, mano. Eu fiquei até bem bugado. Falei, cara, mas... Você é doido? É assim mesmo. Tá ligado? Porque a gente... Realmente a gente tá já acostumado a chegar no evento e o cara falar, pô, deu ruim aqui. É assim mesmo. Então, foi uma parada que eu fiquei até assustado na época. Isso também já acontece com mim de vez em quando, cara. De vez em quando acontece. De nego já querer, já... Acertar antes. Acertar antes, tá ligado? Pra não ter problema. Mas, cara, é... Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso como uma parada... É... Essa parada deles... De vez em quando dá ruim, isso eu vejo mais como uma má administração. O cara não se ligar que... Ele tem a responsabilidade de pagar todo mundo, né? Antes de pensar em contratar, ele já tem que ter a grana. Foda-se o dinheiro que vai dar do evento. O dinheiro do evento não... Eu acho, pelo menos na minha teoria, seria que o evento não paga o evento. O evento paga o que você gastou no evento. Você tem que ter dinheiro pra fazer o evento. Investimento. Tá ligado? É o investimento. Exato. É igual você ir na Bet365. Não tem como esperar o jogo acabar pra apostar. Você tem que apostar antes, pô. Entendeu? É basicamente isso, mano. Mas você já teve outras tretas dessas, mano? De... Contratante? Ah, mano. Tive várias, mano. Tive várias. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. Deixa eu só botar aqui o negócio aqui pra frente, aqui, ó. E puxar essa parada pra trás pra aparecer a logo. Tá ligado? Tem que aparecer a logo do Zão Original. É isso aí. Mano, e fala pra mim, mano. Lá no seu início, quando você tava começando, depois do aniversário da sua irmã, daí você já começou a pegar os próximos eventos? Você já começou a pegar rápido? Você já conseguiu pegar uns aniversáriozinhos? Não, não foi rápido, não. Não foi rápido, não. De começo, é sempre mais difícil, cara. Não tem jeito. Você teve que fazer um fly, correr atrás disso. Ih, meu primeiro fly foi eu mesmo que fiz. Pô, é um negócio feio pra caralho, né? Mas é, no começo, assim mesmo, liga pra nada. Você só quer fazer o que você gosta. E, tipo assim, no começo, pra eu começar a fazer o meu nome, cara, foi... É sempre difícil, não tem jeito. Aí você... Mas você precisa daquela oportunidade, né? Você precisa da oportunidade pra mostrar que você é bom, tá ligado? Pra outras pessoas verem e botar a fé em você. Caralho, mulher que começou muito como DJ. É, moleque é bom, entende? É. E assim vai. Precisa mesmo da rapaziada que começa oportunidades que antigamente era foda, né? Tinha amigos meus antigamente, mas que faziam eventos na cidade, sabiam que era DJ. Pô, eu era doido pra tocar nos eventos, os caras não botavam. Nunca. Nunca botavam, tá ligado? Você tem quanto tempo de DJ, mano? Seis anos, mano. Seis anos. Pode crer. Muita coisa. Hoje, hoje e hoje você tem uma moral um pouco diferente com a galera lá? Tem, mano. Hoje em dia tá totalmente diferente. Você vê como é que as coisas são, né, cara? Hoje em dia, pô, rapaziada, todo mundo nem que... Só me chama pelo meu nome quem é família ou me conhece pela internet. Porque quem me conhece mesmo chama só de DJ no serviço. Até os fiscais do meu rala já estão ligados. É o DJ. Tá ligado? A rapaziada toda. E, cara, pô, me lembrou agora uma coisa agora. Antigamente, mano, antigamente, pra... Quando eu comecei mesmo, tô lembrando aqui do quando eu ia tocar nos eventos. Eu não tinha Wi-Fi nem nada em casa. não tinha Wi-Fi e não entendia muita coisa. Site pra baixar música, onde baixar, o que procurar pra baixar, tá ligado? Aí também tive a grande... Uma ajuda do meu amigo DJ Alice, mano. DJ Alice. Hoje em dia, ele parou, largou carreira. Mas antigamente, mano, ele que me deu uma ajuda danada. Me ensinou a produzir, tá ligado? Me ensinou a produzir. Antigamente, precisava de música pra... Pô, pra tocar, não tinha música. Aí ele pegava pendrive e passava tudo daí pra mim. Dava uma moral. me ensinou tudo. Carimbo. Carimbo. Ele que pedia pra mim, pra ele, produzia música pra mim, antigamente, tá ligado? O moleque me deu uma moral, uma moral mesmo. Pega no mic. Ele tá falando aqui, ele tá falando aqui, Ele não fala no mic. Fala no mic. Aqui, ó. Ó o pai, ó. No mic. Pô, no mic, pega no mic. Fica meio esquisito. Não, mano. É falar no mic que foi mal. Foi mal. Aí, Cargozinho, hoje em dia, o pessoal conhece mais ou menos o meu trabalho e tal, mas, pô, não sabe o que eu passei antigamente. Sabe como é que eu baixava música antigamente? Não tinha um celular muito bom, não. Um celularzinho horrível. A minha mãe tinha um celularzinho melhor, tá ligado? O que é que eu fazia? Pode falar o nome do site que eu baixava? Pode. Você ouve falar site pesadão.com, tá ligado? Todo mundo. Antigamente, tá ligado? O que é que eu fazia baixar música? Eu acho que até era um dos únicos que eram, pelo menos, eram os mais famosos, né, mano? Era, era. Hoje em dia, eu não escuto muito mais, Nem sei se ele existe ainda, será? Se ele existe ainda, né? Vou até ver isso daí. Aí, mano, cara, eu pedia o celular da minha mãe emprestada. Era a maior luta pra ela me emprestar o celular, né? Pedia o celular dela, emprestaram, aí falava que ia sair. Saí. Aí, ela falava pra caramba pra eu ter cuidado com o celular dela, né? Aí, eu pegava o celular, ia lá pra praça, lá de Barra. Conectava no Wi-Fi, tá ligado? Da praça. Da praça. E, mano, eu chegava lá cedo, cedo, e ficava lá até altas horas, mano. Entrava no site, pisadão.com, mano, sentava no banquinho da praça e ficava baixando música, mano, várias horas, várias horas. Aí, eu levava, antigamente, tinha o cartão de memória da minha mãe, que eu não usava muito, tinha o outro meu, tinha bastante memória, tá ligado? Baixava música pra caramba no cartão de memória dela, enchia, ia lá, trocava, botava o meu, baixava, baixava, chegava em casa, conectava o USB e passava tudo pro notebook. Foi assim, bastante tempo, mano. Eu ia perder tempo lá na praça, como, não tinha nada, não tinha... Mas por que você nunca levou o note, cara? Pô, pra praça? Aí, eu levava, tá ligado. Não, eu fui ter, eu fui ter note agora, né, depois de velho, até te contar a história do note, que é engraçado. Mas, mano, é isso aí mesmo. Então, mas só que, pô, se eu tivesse o note antigamente, eu antes, eu ficava pensando assim, caralho, se eu arrumar o note, eu vou lá pro shopping, velho. Vou abrir o note. Mano, primeiro ano da Isão Filmes, o pessoal vinha marcar reunião comigo, ah, onde que é o seu escritório? É o escritório. Eu já logo lançava assim, lançava mesmo, é. É lá no CIDER, pô. Aí, viu, cara? Lá no CIDER Shop, eu é, pô, vai lá, onde que eu te encontro lá no CIDER? Pô, faz o seguinte, a gente se encontra lá na praça, lá de alimentação, show? Caralho, mamão, então eu metia de, pô, não tem lá no subsolo? Então, vou estar ali na, tomando um cafezinho ali, você chega lá, chegava lá no subsolo, nego, pedia um cafezinho, de vez em quando comia um sushi, uma comida japonesa, quando tinha, quando não tinha, era um cafezinho, cafezinho pão de queijo, que mesmo assim já era uns, quase 15 conto que ficava ali. Derrame. Mas era, aí os caras, pô, onde que você, não, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar lá no shopping, eu metia essa, aí eu direto queria, mano, pô, queria ter um notebook, que pro cara chegar, eu tava lá com o notebook aberto, mano. Aí é pra, pô, no mínimo, dar uma cara de escritório, Tá ligado? O cara chegava, entendeu o telefone, sentadinho, mano, e eu já vi um monte de maluco fazendo isso, cara. É? Indo pro shopping, abre lá o notebook, e fica, e fica. Tem lugar até agora, tem lugar na vila, que eles botaram até ponto pra você ligar, pra você botar pra carregar, notebook. Notebook, celular, qualquer coisa. Tem uns pontinhos estratégicos, tem que ser cripa, tá ligado? O velho, ele botou assim na cara. É, vai lá, senão vira bagunça. Pô, no aterrado ali, na, na, agora eu vou contar pra vocês, acho que tem um pontinho, Walter, você carrega seu celular na rua, quando você estiver andando na rua, no aterrado, na, naquela praça, atrás ali do, da, atrás ali do, do batalhão, aquela praça ali, tem um coretinho assim, ó, cheio de tomada, tem um dia que eu tava andando na vila, na vila, no aterrado, foi, caralho, tem que carregar, tem que carregar, carregar, aí eu passei perto dessa praça, mano, eu parei, já foi? Parei, olhei assim, ó, falei, caralho, porque sempre eu ia pra onde? Eu ia pra rodoviária, precisa carregar celular, eu vou pra rodoviária, na rodoviária tem, onde que você fica esperando um ônibus ali embaixo, tô ligado, onde que os ônibus entram, embaixo dela ali mesmo, tem umas tomadas, então quando eu tava na rua, eu precisava carregar, eu ia pra rodoviária, aí eu, pô, na hora que eu olhei, fi, embaixo do, embaixo de uma sacadinha, um negocinho que tem lá, do lado da quadra assim, um negócio branco, redondo, hum, costei um carro na hora, fi, costei um carro na hora, e eu fui lá, na hora que eu vi, na hora que eu pluguei, ele lá, pluf, começou a carregar, cara, aí já era, sucesso, mas tipo assim, é, eu nem sei onde é que tava o assunto, e eu fui parar de carregar, todo o celular, que bosta, o assunto tava notebook, tá notebook, tá notebook, tá notebook, mas me fala aí, você tinha mais ou menos quantos anos, quando começou, essa parada? 15 anos, 15 anos, idade, novinho, hoje você tem? 21, carai mano, você é novão cara? Sou mano, é carinha, não, a carinha tá, fala aí, comparar com a sua, fala aí, não, que isso, que isso, o pai tem muitos anos, de um, rapaziadinha, fala aí, fala aí no comentário, quantos anos você acha, que esse moleque tinha? Fala aí rapaziada, quantos anos, vocês acham, que o lugar melo tinha? Não, mas falando sério, eu pensei, que você tinha um ano, 19 mesmo, tem cara de novo mesmo, tá correto, não é pra tanto, mas já é, mano, e daí mano, como é que você foi parar no seu primeiro evento grande pai? Pô, deixa eu lembrar aqui cara, evento grande, o primeiro evento assim, que te deu um impacto de público, que você falou assim, caralho, pô, deixa eu lembrar aqui cara, são tantos, foi aqui ou foi lá? Teve um, na sua cidade, tinha um evento, que rolava ali em Varja Alegre, tá ligado? Varja Alegre ali no clube, Vasco Clube, tem ali um clube maneirinho, tem ali em Varja Alegre, tá ligado? Aí o, o dono de lá mano, começou a fazer várias, vários bailes, várias paradinhas, tá ligado? Aí não lembro como é que eu, não lembro como é que eu, não lembro como é que eu tive o primeiro contato com ele não, não tô lembrado, só sei que eu toquei a primeira vez naquele baile, tá ligado? Daí diante foi me chamando, eu toquei nesse baile durante uns três anos, da Linha Alegre ali, que sempre rolava, era certo, sempre rolava, e daí cara, e tava começando o baile, tava ficando bastante falado, que como? Quando botava lá que eu ia tocar, o nego fazia, van de barra, barra de Pinheiral, tá ligado? Pra ele ir pra Vaz da Alegre ali, curtir o baile, tá ligado? Geral tava assim, a gente fala, cara, Vaz da Alegre e o baile lá, tá ficando maneirinho, vai explanando um pro outro, tá ligado? E começou, em nego de Pinheiral, de Vaz da Alegre, de Vaz da Alegre, de Barra, tá ligado? Lá em Vaz da Alegre, lá eu fico em casa, lá a rapaziada, tudo lá, tá ligado? Muito tempo lá, curti os eventos, rapaziada, sempre me abraçou, tá ligado? Lá é um lugar que eu fico à vontade mesmo, que eu gosto de tocar, quando tem, tudo que rola lá, quase em semana passada, eu ia tocar lá, num evento lá, que o amigo fez num, lá na praça lá, tem uns barzinhos, e vários treles, aí um dos bares, botou um eventinho aberto, assim, tá ligado? Aí, pô, meu amigo me chamou pra tocar, fechamos tudo certinho, pô, na hora que eu cheguei, falou que eu ia tocar nove horas, aí tá, cheguei lá, na hora que eu cheguei, meu, o Natal já tava, o Natal tava cedo lá na praça, com as luzes piscando, cheio de polícia, que isso, pra embargar o negócio do carro, embargou o baile, não, mas já tinha rolado, já tinha rolado o pagode, o forró, na hora do funk, aí chegava, parece que tava combinado já, parece, solta aquele som, mentira, piada interna, aí os caras, aí os amigos lá, começou a botar a pia, e foi botar o Carmel no cartaz, já, tá vendo? Mas cara, você é maluco, falando com o dono do bar, você é maluco, rapaz. O Carmel é um ombro, é um abulho, velho, você é doido? Os caras gastando muito, mano. Mas aí, o evento não rolou por causa disso? Não rolou não, mano, não rolou não. Voltei pra casa, mas... Triste, velho. Triste, mas com um amigo, amigo, não, o amigo foi honesto, acertou. os que você toca, e agita todo mundo, que você não recebe, e os que você não toca, você recebe. O amigo fechou certinho, depositou antes a metade, cheguei lá, ele falou, pô, te pagar aqui, que você teve trabalho de vir pra cá e tal. Morreu ali, tranquilo, tá ligado? E foi, felizmente. Tô ligado, mano. E quando é que foi que você tocou a primeira vez em VR? Foi logo naqueles eventos lá que a gente sempre batia de frente? VR foi? Ou você já tinha tocado em outros eventos? Já tinha outro, mano. Você tocou mais social, né? É, mais social, festinha. Aí os bailes, comecei, vim pra cá, depois que eu, eu conheci lá o, o Teita, ligado? Moleque T e GTA. Ó, moleque T e GTA, tá devendo colar aí, no podcast. E ó, moleque T e GTA, ele é cheio desses whisky em casa, cara. E o cara não bebe. Não bebe, nem pra que aquele... O que? Ô, o cara... Mano, cara, teve um dia que eu fui gravar um clipe, o cara veio me buscar aqui em casa, ele tinha tanto whisky no carro, o whisky, tinha tudo, e no meio do clipe, ele arrancou um bolo de dinheiro. Não sei botar dinheiro do nada nessa frente, assim, A câmera, eu falei, cabelo, ele arrancou aquele bolo de dinheiro, ficou assim, ó. Que porra é essa, velho? Ô, ele é meio 22, né? Aí, na moral, na moral, na moral. Mano, já é o segundo podcast que a gente ri muito do T. Mano, o T tem que aparecer aqui, velho, o cara me enrola pra colar aqui no podcast. eu fico vendo, quando ele bota status, enchendo o copo de, de, de vodka, não sei pra que, água de coco. Ele não bebe, não bebe, ele só faz isso. agora dizem que ele tá bebendo chevette, tá ligado? Que é uma bebida que tem lá em São Paulo. Que é corote. Olha a merda. Doideira, velho. É corote, mais um, um quiçucu, de baunilha, eu acho. Olha, que isso. Ô, eu sei que o negócio fica com gosto de, de, Yakult, a minha mulher de São Paulo, ela já tá ligada. Fica com gosto de Yakult, e ainda leva, o gelo de água de coco também. Um copão assim, que a galera costuma fazer lá, mano. Mano, o negócio é gostoso. É gostoso, gostoso é. Eu só não bebo, porque deixa o cara mal. Torto, né? Ah, imagina. Mais um uísque, mano, você fica torto. Fica bebendo, que logo, docinho, você beber dois copos, docinho. Você não sei? Se você beber dois copos daquilo, dois, mata. Ah, você não vai nem curtir o baile. Quer dizer, curtir você vai, só não vai lembrar muito. Porque é doideira, filho, é doideira. Vai tá lembrando os atos. Você esquece das coisas, olha aí, galera, aquilo ali é bala, pacotinho de bala. Ah, é, pô. Eu lembrei aqui, cara, eu não consigo falar o nome do patrocinador. Qual é o nome desse patrocinador? Shark Energético. Shark Energético. Eu ouvi falar que esse Energético Shark é o energético que vai dominar o Rio de Janeiro. Tô certo? Já tá dominando, mano, já tá dominando. Bravo, brabo, brabo. Energético Shark tá patrocinando esse podcast aqui hoje. O WS Esqueria, né? O WS Esqueria, juntamente, o Energético Shark. Vocês seguem lá as redes sociais deles. Vou deixar aí na descrição. Valeu, mano, como é o nome do mano? Vandim. Valeu, mano, Vandim, do WS. Sempre fortalecendo aí. E é isso. Já mandei um áudio pra você aí, mano. Você vem, vê aí, você fecha aí o podcast, manda aí quase todos os podcasts que ele patrocinou, brabo. E assim vai, um ajudando o outro, né, mano? É, mano. É, mano. Se a galera se abraçar, eu tenho certeza que o bagulho vai avançar. Você sente a diferença como a galera lá em SP são avançados porque eles se abraçam? Claro. Isso daí já tá bem na cara, né? Na cara, mano. Os caras vão fazer um som lá e eles chamam todo mundo deles, mano. E sempre assim. Agora nos últimos, sei lá, desde, desde antes da morte do Kevin até agora, olha o tanto de som que tá saindo do Kevin misturado com um monte de gente. É, papo reato, cara. E o funk de São Paulo, se você perceber, é hit o ano todo sem parar, cara. O ano todo. Tudo que eles soltam, estouram no podcast. Toda hora. No podcast, ó, no TikTok. Toda hora. Estoura em tudo. E eu aqui, eu pelo menos, eu escuto muito funk SP, mano. Eu consumo muito pouco funk. O que eu consumo do funk carioca é só o que vira moda mesmo. Eu não consumo o raizão, as montagens, as paradas que tá saindo. Só se ela estoura. Entendeu? Porque o que eu consumo muito aqui, eu consumo muito funk SP, os que tá saindo todas as cypher, os projetos dos caras, e rap, rap, trap. É, eu também tô curtindo bastante trap e rap agora. O que você tem consumido mais? O que você tem escutado mais aí nas suas playlists? Pô, cara, eu sou um cara eclético, eu escuto de tudo, cara. Meu celular, uma vez, tava tocando lá no bar lá do bairro lá, aí eu tava, botei a música, ele tava tocando pagode, do nada começou a tocar um MPB, Pique e Calo, Roberto Calo, tá ligado? Do nada, eu ouço de tudo, mano, eu ouço de tudo. No trap, mano, eu gosto do TZ, mano, tá ligado? TZ. TZ é um dos últimos que lançou aí, né, mano? É. É um dos últimos que saiu agora, uma das últimas pessoas que apareceu assim, no trap. E o TZ é meio trap, meio funk, né, mas só que ele é mais pro lado do trap, né? E tem uns funk dele maneirinho também. Tem uns funkzinhos, né, mano? Tem. Mas é, o trap e o rap tá muito em ascensão, né, mano? A gente não tem visto o funk, até os próprios funkeiros, os próprios MC de funk, tipo o Cabelinho, o TZ, o Pose, os caras aí do Rio, tá todo mundo indo pro trap, esses dias um amigo meu, WL, salve WL, ele até, ele troca várias ideias comigo sobre o YouTube, sobre música, a gente troca bastante ideia diferente, de vários assuntos diferentes no WhatsApp. Daí ele falou comigo, falou, poizão, você tem notado que o funk parece que tá meio que acabando? Tá ligado? Porque, tipo assim, os MCs que é do funk, tá tudo cantando trap, você tem essa percepção também, mano? Tem, com certeza, mano, o trap, o Wazim, você viu o Pose, cara? Pose, quanto, olha quantos milhões de caras estão fazendo divulgações rápido, o cara tá em alta. Rápido, ele fez, eu acho que foi dois milhões em um dia, né? Foi esse papo aí mesmo. Dois milhões. Pra você ver, né, cara, o trap. Em menos de 24 horas, foi doideira, no último som dele. O trap, você vê que todos os MCs que vai pro trap, os caras conseguem levantar um nome maneiro. é, e agora também não é só MC que tá cantando trap, né? Você viu o outro maluco que fez mais de um milhão no dia aí, foi o Gabigol. Você viu? Não vi somoa, não. Você não viu, não, mano? Pior que eu não vi. velho. Pior que eu não vi, O Gabigol lançou um som, pô. Com o Papatinho, mano, papo reto. Mano, o Papatinho é tão foda que ele faz qualquer um que era MC, né? Chega o Roberto K lá e tô com o trap. Tô com o trap aí, ô. Ele entra lá na cabine que eu gravo. Ô, mano, tá gravando, vai virar mó corte polêmico isso aqui. Lucas Melo ri da cara do Gabigol. Bota aí, bota aí, bota aí, é, bota aí. Lucas Melo ri da cara do Gabigol e duvida que o som dele é bravo. O canal não é meu, foda-se. Não, eu vou pôr. Tem o Ronaldo, o Ronaldinho é pagodeiro também, e a tropa do bruxo. Tem a tropa do bruxo. Já viu a tropa do bruxo? Viu o que é disso? Então, você não viu a tropa do bruxo? O Ronaldinho, olha só o Ronaldinho Gaúcho. Pô, o Ronaldinho Gaúcho é foda, né, mano? Pô, não tem comparação. Mano, na moral, o cara foi preso. Presta atenção, o cara foi preso. Aí o cara, aí o cara dentro da cadeia, ganhou um campeonato dentro da cadeia. Vai vendo. Aí ele pagou, acho que ele pagou um milhão e pouco de fiança. Pela zona que ele fez lá, né? Aí o dólar, ele pagou de dólar, né? E o dólar tava tipo três e pouco quando ele pagou. Aí quando ele ganhou na justiça, que ele era inocente, que o governo lá teve que devolver os três milhões dele, o dólar tava valendo cinco e pouco. tá ligado? Aí o cara ganhou. Nossa, parece que tudo tava a favor dele, né? Pô, mano, tudo, tudo a favor dele. Aí, olha só, tudo a favor dele. Aí, o cara, ó, primeiro ele foi preso, ganhou lá o campeonato, depois aconteceu esse negócio da fiança que eu falei. E quando ele saiu, ele lançou logo a tropa do bruxo, que é o quê? ele tá puxando todos os MCs, os que tão em alta, os que tão embaixo, tudo que tem aí no meio do trap, e tá lançando um clipe no canal dele, que é a tropa do bruxo. O cara tá pendurando, ele tem muita... E o cara já fez muito dinheiro no rap desde quando ele saiu, mano, que tá saindo no Spotify, tá saindo no YouTube, o cara tá ganhando monetização. Esse é um verdadeiro empreendedor, né? O cara é o bruxo! O cara é o bruxo, ele pode fazer o que ele quiser, pra quem quiser, velho, pra quem quiser. Eu vi os caras falando que, quando foi lá na casa dele, ele falou assim, pô, depois vocês passam aí o arroba de vocês que eu vou dar uma postadinha aqui, tem um pouquinho de seguidor, tá ligado? Caralho, imagina! Um pouquinho de seguidor, imagina! O cara tem, sei lá, eu acho que é quase 100 milhões, 50 e poucos milhões, um negócio assim, mano. E é outro cara que não vai ficar duro, né, cara? Nunca na vida, nunca na vida. O cara na cadeia tá fazendo churrasco. Você acha que ele tá sofrendo na cadeia? Tava nada, velho, tá a gente fora da cadeia. Tá ligado, mano. Mano, me fala pra mim aí, mano, como é que foi? Pô, na moral mesmo, você trouxe a parada aí, ó, a MS tá aí vendo nós aí, você nem jogou aqui o Alkin, jogou o Alkin. Pô, na moral mesmo, cara. Ainda bem que a gente nem tocou um na mão do outro, né, mano? Joga aí, espirra aí, caralho. O cara ia espirrar nele, você viu? Tá ligado, né? Seguindo todas as normas, rigidamente. É isso aí, é isso aí. E, cara, você tá preparado pra voltar a tocar? Do nada, você viu? Você tá pensando nesses cuidados também pra voltar a tocar? Ou você vai, tipo assim, porque eu não sei como é que a galera tá indo, se a galera tá indo de máscara, eu não sei. Não tem como não, né? Mas como é que você iria? Ah, mano, mete uma mascarazinha com a logo. Pô, pra porreto mesmo? Ia ser até marra, eu acho. Não sei se você viu essa última vez o evento que eu fiz, eu ia contar a história e eu vou adiantar aqui, que eu toquei lá no baile do PU, tá ligado? Pô, mano, aí quando eu fui tocar, tá ligado? Teve uma época que eu tava com um cagaço do caralho, tá ligado? De entrar na favela? Não, bagulho de covid, mano. Ah, mano, eu fiquei, uma época não, fiquei até agora. Eu só, eu só saí do cagaço porque eu tomei a vacina. Tá ligado, mano? Eu tava com um cagaço, mas eu não tinha medo de ir, tá ligado? Pô, aí, porra, mano, aí, um amigo meu desenrolou, mano, pra eu tocar no PU lá. Ah? Amigo lá do bairro mesmo. Tu foi? Felipe. Aham. Mano, aí, mas aí eu fui pensando, tá ligado, mano? Minha mãe tá tão, sei lá, mano, que eu tava pensando, caralho, vai ter nego pra caralho, corona vai tá no ar, mano. O que que eu vou fazer? Aí, pô, pior que eu tava com medo mesmo, tava com medo de ficar parado. Você não foi de máscara, mano? Você é maluco, mano. Eu ia de máscara. Ficava de máscara, dentro da favela, baile rolando, feia de máscara. Você tá na sua, metia uma máscara, um óculosinho, cordãozão de ouro, cara de, fica de máscara. Máscara doidão, você vai querer saber de máscara, mano? Não. É foda também, né? Dentro do baile, você vai querer beber. Brasar, né? Como é que você vai botar máscara mesmo, Não tem como pôr máscara. Igual o que rola hoje em dia, né? Que tem lugares que bota lá, usa obrigatório de máscara, mas não é uma coisa que não tem como, né, cara? Não tem. Você não consegue. Não, é foda. Eu nem imagino como é que vai ser agora, velho. Eu tô imaginando aí, porra, como é que vai ficar o aéreo lotado. Você já tocou no aéreo, mano? Mano, eu fui uma vez, uma vez tocar lá, no evento lá, só que não deu boa não, tá ligado? Ah, o mesmo evento que eu tava. Seria aí mesmo. Que a Marcele cantou lá, pra ninguém. É, seria aí mesmo. Pô, eu tava animadão pra tocar nesse evento lá, mano, eram várias equipes, mano. Eu queria tocar na Lazer Digital de qualquer jeito. Lazer, não. Não, é que tinha três... Naquela chato bom, chato bom digital, tá ligado? Mas tinha umas três ou duas equipes nesse dia? Tinha, mas eu fui pensando querendo tocar na chato bom digital, tá ligado? E, porra, cheguei lá, o bagulho... Mano, aquele dia lá, o que estragou foi a chuva, você lembra? Que choveu em Volta Redonda, que desceu barro... Pior que eu não lembro, que eu tava tocando em outro lugar aquele dia, mano, sei lá, de Valência, tava tocando na festa de faculdade lá em Valência. Mano, tipo, teve deslizamento num monte de lugar, alagamento num monte de lugar. Que isso, Ninguém conseguia sair de casa em Volta Redonda, filho. Doideira, foi isso. Acabou luz em Volta Redonda toda. E eu tava lá da balada, eu tava vendo a parada acontecendo e falei, mano, é mentira, mano, tá ligado? Porque, ô, o baile tava, tipo, tudo organizadinho. Tava, tava no jeito, mano. o camarote fechadinho, tudo, grade, as equipes, o salão, tá tudo bonito, mano. O bar, tudo adesivadinho, tudo bonitinho, Tá tudo bonitinho. Na hora que eu vi aquilo acontecendo, mano, eu vi a cara do amigo, porra, até falar aí, mano, na moral, na moral, o amigo vai voltar a fazer evento, eu tô ligado que ele vai voltar a fazer evento. Ele falou que não vai, mas ele vai porque ele gosta pra caralho. Moleque tem GTA, mano. É ele mesmo. Mano, o evento dele tava lindo, lindo. Tinha tudo pra rolar bonito e todo mundo se divertir. O negócio tava... Tudo organizado. Top, top. Tudo com segurança, tudo bonitinho. O aéreo todo arrumadinho. Mano, quando eu vi aquilo acontecendo, mano, eu fiquei, o meu coração doeu por ele, tá ligado? Eu também fiquei meio, meio pá, tá ligado? O meu coração doeu por ele, e ele chegou pra mim, assim, com o olho cheio d'água, falou assim, ó, eu não vou mandar ninguém embora. Porque tinha pouca gente chegando, e a Marcele tava chegando, alguns MCs chegando, e ele falou, eu vou deixar a galera cantar, e eu vou pagar a galera. Ele deixou a galera cantar, cantou ali pro público que tava lá, que era pequeno, acertou com os caras, entendeu? E, tipo assim, foi um evento que ele fez de coração, que eu vi que era um evento que tinha que ter explodido, aquela porra. porra, tinha que ter explodido. Eu não sei que eu não curto muito de parar pra cá, mas você já viu algum evento com tanta de equipe que tinha lá? Você já viu? Ah, mano, na época que ele fez, não tinha nenhum. Era só mais antigamente, que eu via que tinha mais de um. Mas eu nunca fui num baile que tinha mais de uma equipe. Foi o primeiro que eu cheguei lá, eu falei, eu acho que tinha três equipes, 3 ou 2, 0 a 3. Dentro de um clube fechado. Dentro de um clube fechado, era uma equipe assim, uma assim, outra no palco. Tá ligado? Brabo, brabo. Acho que tinha até a série gold, não sei, um bagulho assim, bagulho louco. Não lembro, não. Bagulho louco, mano. Só que eu queria muito a caraça da Ema, cheguei lá. Bagulho louco, ficou... E era um bailezão que era pra ter rolado. E não só esse, mano, depois eu até falei, Tei, na moral, tem um bagulho de errado que acontece, mano. Parece, sabe? Parece que é um bagulho louco. Depois teve outro evento dele. Hum. Lá no Rota. Não sei se você tava nesse, mano. É, você devia estar. Mano, a gente tava lá no Rota, do nada começou a chover. Hum. Aí, o palco tava em cima da piscina, tá ligado? Então tinha... Ah, eu tô ligado, você tava, eu tava, eu tava assim. Começou a chover, 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 chover. Do nada começou a chover muito, muito, ventar muito. Eu falei, caralho. Morar tudo lá dentro. O mundo vai acabar só porque nós tá fazendo evento, velho, né? Não é possível. Aí, do nada, não tinha mais... Aí, do nada, os equipamentos desligou. Eu lembro. Desligou, que acabou a luz, o negocinho. Demorou pra não voltar, hein? Tava molhando as coisas. E daí, eu desci do palco, eu falei, mano, essa porra cai dentro da piscina. Fala por aí. Tá transformador de luz aqui. Um monte de coisa, vai morrer geral, ele é trancutado. Vou descer dessa porra. Aí, eu desci, fui lá pro meio do salão. Mano, no meio do salão tava chovendo. Tava pingando, né? Não, vento. Não, mas tinha umas partes também tava pingando. Tinha umas partes tava pingando, mas o vento, mano. E as telhas tudo balançando. Mano, e caí no raio sem parar. Caí no raio sem parar. Aí, do nada, o nego falou assim, aí, tá lagando. Falei, caralho, maluco. Nós tá segundo andando. Como tá lagando? Mano, na hora, colheu o estacionamento, cheio d'água. Lagando o bagulho no altão, né? O estacionamento cheio d'água. Aí, filho, eu falei, mano, é hoje, o bagulho tá acabando. Eu tô tudo bem, lá e o zé. Aquele dia foi sinistro. Falei, só falta eu começar a ser arrebatado nessa porra. Que? E aí, vamos ficar, vamos ficar. Eu falei, caralho, eu tô aqui no meio do baile. Se a galera for arrebatada, fodeu. Vou explicar o quê? O que eu tô fazendo aqui? Mano, e detalhe, naquela época, eu tirava a foto na Fran também, né? Nunca fui espacodinha. Nunca? Nunca, mano. É que existe. você vai tocar lá na Fran. Oi, vamos botar o moleque aí. Fala aí, eu, fala Lúcio, vamos botar o menor pra tocar aí. Quebrar tudo lá? Você vai tocar lá na Fran. Eu vou fechar esse baile pra você. Então é isso, mano. Oi, eu, pelo amor de Deus, hein, ó, faz passar vergonha aqui não, perante o público. Nada. Passa nada, o zão original. Que isso, ó, e o Lucas Mello original, hein? Barra do Pireira, barra da mança não, fala tu. Vamos não, né, não. Mano, e que parada é essa que surgiu outro Lucas Mello? Você ficou bolado? Fiquei não, mano. Cara, ia dar um papo, velho. E aí? Pô, mano, não, pô, minha dona não deixa mentir, mano. Muita gente que via o nome de Elo Carmelo no Fly, aqui de VR, vento de VR, de vez em quando lá em Barra. Achava que era tu. Tá ligado? Achava que era eu. O nego já perguntava. Tinha dia que chegava o final de semana, aí tinha aparecido o cartaz de Elo Carmelo, o nego, um monte de gente perguntando, qual é a Melo? Falando mais. Vai tocar... Vai tocar hoje lá em VR, mano? Eu falei, eu, eu, mano, sou ou não? O nego mandava o cartaz, aí seu nome aí, mano? Muita gente ficou fudida, mano. Muita gente mesmo. É, vocês são iguais. Porra, o contraste é diferente. Mano, mas é foda, mas é foda, esse dia pra trás, uma época atrás, tem um amigo lá de Barra Mansalá, pô, MC Zão. Caô. Tapa reto. Mais feio que você? Mano, você tá ligado que o pai é o original, porque o original é quem brota primeiro. tá ligado. Então o pai é o original. E pô, mamãe, papai fez com carinho, passou hipoglose, bonitinho, entendeu? Cuidou tudo. Cuidou tudo, então pô, não é feio, mas é engraçado. Então tem um ponto, É, tem um ponto bom, tem um ponto bom. Mas mano, essa parada não me incomoda não, mano. Não me incomoda não. E às vezes se alguém confundir, quer dizer que, porra, meu nome tá rodando aí, né mano? Eu tô aí, então se alguém achar que sou eu, quer dizer que... Se você fizer sucesso, tá bom. É mano, não importa fazer merda. Tá ligado? Porra. Porra, não fica quieto. Se fizer merda, se eu não me pegar, eu vou ficar bolado. Pior que já me... Então rapaziada, tamo voltando aí, aquele corte, mas a gente tava no meio do assunto polêmico, que a gente não vai pular. Não, vamos não, vamos não. Você tava contando a história, peraí, só um instante, DJ Lucarmelo. História do... O que mesmo? Você tava contando a história, mano. Lembra aí, lembra aí. Qual foi, velho? Lembra aí, mano, tá por reto. Caralho, eu também não lembro, velho. Não, tem que lembrar, Minha mulher parou pra falar comigo, eu esqueci. O que você tá falando, mano? Tem que lembrar isso aí agora, mano. Hã? Tem que lembrar isso aí agora. Porra! É que a gente para, galera. Aí eu fui lá embaixo pegar gelo. Ah, lembrei. Hã? Do outro DJ lá, me confundiram, tá ligado? É. A Mil comentou, tá ligado, no status desse amigo que postou foto comigo, tal. Comentou como se fosse... Carmelho, esse cuzão, não sei o que. Moleque, isso, isso, aquilo. Aí depois que o amigo explicou que eu não era, tá ligado? Esse no Carmelho, era outro. Tá ligado? Caralho. já tem rixa por aí, né? Será que é o 02? 02. Doideira, mano. Doideira. Pô, mas aí... Mas é aquilo, eu só fico com medo disso. Falei, mano, usar o mesmo nome? Demorou. Eu, eu registrei o meu como marca. Aham. O cara não pode... O cara não pode lançar uma roupa chamada izão. Não pode? Não, se lançar é minha. É minha também, vai dividir comigo o dinheiro. Uhum. Mas assim, de DJ, dessas paradas, eu nem... Não ligo não, mano. Vai lá, de boa. Tá ligado? Pô, lembrei aqui também, da carreira aqui, caminhar. Um dia também, cara, que eu fiquei feliz pra caramba quando um amigo também meu, DJ Lá de Mendes, DJ Edu, me chamou pra dar uma entrevista, o Gózinho, eu vou ser assim na rádio dele, mano, Rádio FM. Pai, maneiro. Divulga aí, divulga aí, fala aí o nome. Rádio RCM, Lá de Mendes, só esqueci agora o site, né? É online? É. Não, é FM também, tem online, tá ligado? Mas fala o nome do DJ. DJ Edu Silva, tá ligado? Isso aí, salve Edu Silva. Vamos juntos. Deu oportunidade lá, me chamou, mano, quando ele me chamou não entendi nada, tá ligado? Aí eu acho que foi porque... Foi bem no início? Vamos botar assim, no meio, tá ligado? E eu acho que foi que ele viu, eu percebi que antes de me chamar ele tava acompanhando minhas redes sociais, tá ligado? Pode crer. Tava curtindo minhas paradas, tava direto visualizando minhas paradas, tá ligado? Aí eu acho que ele me viu tocar também uma vez lá na cidade lá. Passou um tempo depois, ele me fez o convite, eu não entendi nada, tá ligado? Me chamou pra tocar na rádio, pra mim foi um bagulho sinistro, tá ligado? Grande, né? porra, bastante gente vai ouvir. Maneiro, mano, tá ligado? Aí foi, foi nessa daí, deu boa. Maneiro. Eu gostei também. E assim, também foi, porra, roda de funk, mano, porra, roda de funk. Porra, como é que foi essa história aí? Vocês colaram lá, colou você, o Biel. É o Biel, o Biel que é o autor de tudo, mano, pô, o Biel fala pra ele até hoje, mano, esse cara realizou meu sonho, mano, roda de funk, mano, pega a visão. Todo, todo menor que começa no funk tem um sonho, mano, de ir na roda de funk, não tem jeito, tá ligado? Se alguém falar que não, é mentira, tá ligado? Eu sonhei lá, nunca fui, até hoje. Eu nunca, tipo assim, eu não tenho nada pra eu ir lá e apresentar lá, por enquanto. Porque ela é pegar a visão. Mas só de conhecer e conhecer os caras de frente e pegar na mão dos caras, é saber reconhecer quem tá levantando o movimento, quem tem carregado o movimento e admirar os caras que têm feito isso, tá ligado? É pela importância que os caras têm, tá ligado? Então, pô, Bobô e Alexandre, maior... Pô, ele, o Bobô que brotou até... Mó satisfação um dia poder conhecer vocês. Vocês são fãs. Pô, na moral, o Biel, quando ele me fez o convite, antigamente, cara, quando ele me fez o convite, minha alma voltou lá antigamente quando eu ficava vendo os vídeos da Hora de Funk, pensando se um dia eu ia ter, porra, a oportunidade de ir lá, tá ligado? Se eu ia conseguir. Nossa. Ir lá, ficar vendo o vídeo no YouTube, aí minha mente voltou na hora, tá ligado? Na hora que ele fez a pergunta que eu queria fechar com ele pra ir pra lá, eu nem acreditei, mano. Falei, caralho, mano, pra Hora de Funk, caralho, mano. Eu fiquei pensando aquilo mó tempão, mano, sua mente fica, como, só querendo que chegue no dia, tá ligado? E assim, pô, foi nós três, eu, ele e Chininho. Chininho. Pô, mano, eu fiquei até meio que surpreso com a apresentação, eu até falei com os caras depois, falei, pô, nós três levamos uma live, acho que foi três horas direto, tá ligado? Não sei se, três ou duas horas. Eu não assisti no ao vivo, assisti depois. Levamos uma live, cara, tá ligado? Tudo no profissional mesmo, tudo certinho, parecia até quem tava ensaiando tudo que ia fazer, tá ligado? Porque o bagulho foi muito perfeito mesmo, tá ligado? Representamos nosso nome, tá ligado? Isso aí foi uma conquista grande pra mim. Se um dia no funk eu não subia, cara, só as coisas que eu conquistei, que eu tenho pensado em conquistar quando eu comecei, consegui conquistar, pra mim já, tá ligado? Já vai. Já é uma coisa mostrando que eu evoluí, tá ligado? Tô ligado. Mano, e tipo assim, igual eu sempre falo, né, com os caras que vêm trabalhar comigo, eu falo, mano, o que é o estourar pra você? Tá ligado? Uhum. E eu te faço essa pergunta, o que é o estourar pra você? Que você vai se, você vai olhar e vai falar assim, porra, eu tô estourado. Cara, eu sempre, sempre falo, de vez em quando eu oro, tá ligado? Uhum. aquela conversa com Deus, eu sempre falo pra Deus, quando se for de dar boa, tá ligado? Eu não quero muita coisa, eu não quero só, tá ligado? Dar o melhor pra minha família mesmo, ter dinheiro, pra comprar o que eu quiser, tá ligado? Uhum. não quero ser aquele pá, se for, se for da vontade de Deus, vou ser aquele DJ conhecido, mundo todo, tá ligado? Região toda. Mas o que eu quero mesmo é poder, tá ligado? Ter meu nome conhecido, meu nome conhecido, nego, pô, todo mundo conhece o Carmelo, o Carmelo vai tocar onde? O Rio, pô, todo mundo conhece, corra, tá ligado? Uhum. Vários DJs que você fala de nome, você tá ligado, todo mundo tá ligado, tá ligado? O estourar pra mim, cara, estourar pra mim, é eu poder dar o melhor mesmo, na família. Pode ter uma motinha, uma casinha própria, isso se eu conseguir com o dinheiro. Tá com a condiçãozinha, tá ligado? Não tá precisando correr pra pagar uma conta de luz, umas paradas. Estourar pra, por fama, isso daí é fácil, o bagulho é, botar a comida dentro de casa, tá ligado? Tá ligado. Mas agora, você pai, pô, morre de ponsa, né? A menina? Menino. Menino? É. Tá de quantos meses a menina? Já fez nove, mano. Nove meses, qualquer momento. Posso estar aqui daqui a pouco, se ela tocar, eu tenho que ler. Gente, sai correndo de carro, e vamos lá, isso me leva. Pô, tome, só, vou te dar o dinheiro, se quiser. Igual aí, os caras aí, pega o patrão, porque meu filho, vai nascer, porra. Pô, 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 tá ligado? Olha, referência, só quem viu, viu. É pega o dono, né? Pega o dono, porque meu filho vai nascer, porra. Pô, e, tipo assim, o que eu vejo hoje em dia, rapaziada, tá começando agora, tá ligado? Eu não tenho essa visão, né, mano, de verdadeiro luxo, você ter uma, porra, tá ligado? Tem uma condição, mano. Hoje em dia, mano, isso daqui, isso daqui pra mim não é luxo. Isso daqui pra mim é tipo, é tipo um, tipo, como é que eu vou explicar? Pra mim não é luxo, pra mim isso daqui é tipo uma coisa que a gente correu atrás, TVI, mas que é bobo de ter, tá ligado? Não é o... Ah, você tá ostentando porque tá tomando uísque. Mano, é 75 reais isso daqui. Só trabalhar que você compra. Tá ligado? Isso daí é luxo, mano. Isso daí, pô, você rachar com seus amigos, rachar com quatro amigos, mano, dá 20 e quanto pra cada um, mano? Você fica louco. Tá ligado? Se eu não tiver isso daí, mano, alguma coisa tá errado. Mas tipo assim, luxo pra mim mesmo, luxo pra mim mesmo, é eu brotar no mercado, encher dor, carrinho. Pô, e sempre se preocupar com a conta. Tá ligado? Meu sonho, mano, meu sonho. Pagar a conta de luz, aluguel e tudo assim. Não, quer dizer, nem tá pagando aluguel. Não é? Não tá pagando aluguel. Isso pra mim vai ser a maior ostentação da minha vida. Você que fazia compra sem precisar usar a calculadora, né, cara? Porra, eu faço isso, mano. Ah, agora eu comecei a trabalhar. Meu celular tem que ficar na calculadora, porque senão não dá, Mano, mas isso virou rotina, eu comecei a trabalhar nesse mercado agora, eu não sou só DJ. Falar pra rapaziada, eu também trabalho por fora, né? É o corre. Consegui o dinheirinho aí, porque se depender, né, da situação que tá, como o DJ nós não sobrevivemos. Foda, né, mano? O arroz, vinte e poucos reais. Pô, cara, você vê todo dia, eu vejo, eu vejo todo dia, pessoal fazendo compra com calculadora. Não vejo, é difícil ver um sem, tá ligado? Porque o negócio tá feio mesmo, né? Tá, mano. Pra todo mundo. Esse dia minha mulher foi no mercado, ela comprou os legumes, mano. Comprou os legumes, e comprou umas paradas de limpeza, não comprou nem carne, nem nada. Deu quase noventa contas. Que isso, olha aí. Só pra ver duas bolsinhas, três bolsinhas. É, mano, é doideira, mano. Antigamente eu ia com cinquenta contas no... É até um tempo também que eu não vou na feira, mas eu ia com cinquenta contas na feira, moleque. Trazia muita coisa. Caralho! Voltava cheio de bolsa, mano. Voltava cheio de bolsa. E felizão, eu me tornei tipo minha mãe, nem meu pai, tá ligado? Eu voltava felizão na feira, falei, caralho. É, hoje diz. Mano, infelizmente, a última vez que eu voltei muito feliz mesmo do mercado, que eu gastei pouco e trouxe muito, a coisa foi antes de pandemia. Pandemia, mano, sem perceber, começou a fuder todo mundo da forma, né? Você foi um dos primeiros atingidos também, né, mano? Fomos, né? Fomos. É. Tá ligado? Até hoje também tá complicado, hoje em dia, né, você vai fazer uma festinha ali, pá, com o risco de embargar, quase o que aconteceu com um amigo aí, com um amigo, meu amigo de MK, tá tocando uma resenha aí na festa aí, tá ligado? Os canas, bargou, levou ele, tá ligado? Que isso? Levou com um amigo, tá ligado? Ele foi contratado, tava lá pra arrumar o dinheiro dele, né? Porque ninguém pensa na... E ele foi levado. Levaram ele. Ele e o equipamento dele? Não prenderam o equipamento não, tá ligado? Caralho. E foi festa aonde? Aqui ou lá? Foi lá. Lá em Barra. Quando ele fala lá em Barra, é Barra da Tijuca, tá ligado? Só pra lembrar. Só pra lembrar. Pô, aí pega no mão. Boazinho também já aconteceu em Barra lá que... Tá vendo? O cara mora na Barra da Tijuca. Caralho, velho. Não... Rá! Quem tá voltando daquele corte, aquele corte que lembra vocês de se inscreverem aí no canal, de dar uma colada lá na rede social do meu mano, DJ Lucas Melo, original. O seu Instagram tem que voltar, tem que mudar pra O Original. Pô, mano. Pior que será que vai dar boa, mano? O negócio vai ficar mais louco, né? Já que tem dois, velho. Você bota você como O Original. E antes, sai o podcast ainda. Vamos pensar nessa parada aí, mano. Não, mas vai fazer isso. Fica tranquilo. Mas quem quiser me achar lá no Instagram, no Twitter, é arroba DJ Lucas Melo, valeu? Só procurar lá. Segue, dá aquela moral que... É o bicho. É isso. E em breve vai virar O Original. O Original, se vocês não acharam o DJ Lucas Melo. Vai virar O Original, se não virar hoje. Eu vou... Tô fazendo a mente dele pra mudar. Vou virar hoje mesmo, mano. Gostei. Gostei. Mano, deixa eu só te falar uma parada, mano. Não. Quer dizer, vai embora que depois vocês vão saber o que eu ia falar daí. Eu não vou falar agora, não. Vou falar agora, não. Vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Então... Vai. Pô, mano. Sabe o que eu lembrei aqui, velho? Do acontecimento... De falar no Mike. Pô, parece que você é bobeirinha. Pô, você não tá falando no Mike, caralho. Conta do acontecimento. Lá que eu fui tocar no PU, tá ligado? A volta, mano. Não, vou contar daí. Daí, do que aconteceu. Quando a gente chegou ali na passarela, tá ligado? Não sei se você já curtiu. Fiquei lá de lá. Quando a gente chegou na passarela ali... Mas eu tô ligado às passarelas. Tá ligado. Mas eu não curti em PU porque... Por falta de oportunidade mesmo. Que eu trabalhava muito pra cá mesmo. Mas eu... Lá eu só cheguei a curtir... Eu curti a gaiola. Que é a pena, né? Curti também o PPG. Nunca peguei, não. E... É. Fui duas vezes o PPG e a gaiola. Só fui três vezes no baile, mano. Na minha vida. Pô, mano. Eu sempre fui... Só fui várias vezes, tá ligado? E, pô... Mas como é que foi dessa vez aí? Dessa vez aí foi sinistra que eu fui tocar, tá ligado? Aí, pô... Na ida. Na ida. Eu já tava indo meio nervoso, meio pá, tá ligado? Porque é a minha primeira vez tocando em baile de comunidade, tá ligado? Querendo ou não, cara. Tocar em baile de comunidade é outra resposta. É outros 500. É outra realidade, tá ligado? Não é como tocar numa boatezinha. Hum. Tá ligado. É que você me entende, tá ligado? Tem que tá ligado em tudo. Tem que tá ligado até no que você fala. Você fala demais, bobeira, tá ligado? No que você fala, no que você toca. Também, tá ligado? Porque qualquer bobeira, tá ligado? Nego, acho que é mil maravilhas, mas é a maior responsa, mano. Tá ligado? A maior responsa. Correndo risco, né? Operação. Vários riscos, né, mano? Tá ligado? Vários riscos. Mas, tipo assim, são riscos que eu, que sou um cara do funk, eu acho que não deveria correr esses riscos, tá ligado? Pelo menos os caras teriam que ter a consciência que, pô, o momento do funk ali, os caras tá num lazer. Tem muito morador, tem muito visitante, tem muita gente fora, tem muita criança, tem muita mulher. Não é momento. Não é momento. E acabou. A gente sabe que já teve coisas que aconteceu e que poucos falam. E que saem poucas redes e mais poucos falam. Pouca mídia. Pouca mídia. Mas, a gente sabe que já rolou muita covardia. E por isso que eu acho que o nosso trampo, na arquia do funk... É perigoso, mano. Ao mesmo tempo que a gente tá num sonho, a gente tá ali correndo risco danado. Na moral. Pior que, porque o funk, querendo, é muito discriminado, né? Muito discriminado, né? Se você falar hoje em dia pra um polícia, alguém com um cargo, tá ligado? Falar que você é funkeiro, o nego já vai... Porra, funkeiro, porra. Já encosta aí que eu quero ver que você tá de boa. Porra, em qualquer lugar, cara. Tem gente, tem muita gente que não curte funk, tá ligado? Muita mesmo. Que odeia, né? Porra. Mano, eu tipo assim, eu levanto a bandeira, mano. Ah, eu também, mano. Eu levanto a bandeira do funk, eu levanto a bandeira do rap. Tá ligado? Eu levanto a bandeira da música em geral. Mas, tipo assim, eu não fico boiando na rua, não, mano. Ficar boiando na rua e fudendo, velho. Eita, é doido. Medroso, velho. É, medroso não, mano. Você vai ficar boiando... Eu não fico boiando, não, mano. Eu só saio na rua se eu tiver que trabalhar, mano. Se eu não tiver que trabalhar, eu tô dentro de casa. Você fica na rua, à toa? Depende, mano. Final de semana. Bebendo assim. Ah, não. Saio pra beber é um bagulho. Não, na rua mesmo, de casa. É, na rua de casa. Mas eu vou ficar boiando em qualquer rua. Na rua. Aí, vou voltar no assunto lá. O efeito do copão. Tá começando. Copão e das balas. Doces da WS, eu esquearia. Não peguei nenhuma. Não peguei nenhuma, tá, gente? Eu tô só no... Aí, na ida, cara. Quando a gente acabou de... Você escreve seu nome aí. Já é. Quando a gente acabou de descer, a gente foi de van. Eu fiz uma van, tá ligado? Foi só uma rapaziada minha que queria ver. Eu fiz uma van. Falou rapidinho, mano. Você fez uma van, cara. Fiz uma van, mano. Porque eu ia tocar, tá ligado? Na hora que eu postei, rapaziada, tudo queria ir, tá ligado? Ah. E aí, lanceu a van, tá ligado? Foi. Rapaziadinha. Aí, na hora que a gente desceu da van, tá ligado? Descendo ali pra entrar, subindo na passarela. Pum, descemos na van e a van saiu. Ah. Aí, a mina que tava na van, mano, perguntou assim. DJ, cadê a sua mochila com o seu notebook? Nossa! Você esqueceu? Deixei dentro da van, mano. E aí? Aí, comecei a ficar maluco. Caralho, eu vim aqui só pra isso, mano. Como é que eu vou tocar agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei maluco, tá ligado? Comecei a ligar pro maluco da van sem parar. Eu não tava atendendo, não tava atendendo. Falei, agora fodeu. E aí? Mano, depois de muito custo, mano. Que eu consegui falar com ele. Aí, ele desenrolou pra voltar, mano. Entregar o notebook, tá ligado? Ah, mas o cara não ficou lá esperando um? Não, ele ia pra outro lugar, pra a van, tá ligado? Bem distante dali. Caralho. Mas aí, depois ele desenrolou também um lugar pra ficar lá perto. E pá. Aí, eu consegui pegar. Eu pensei que os caras, quando iam, eles encostavam por lá mesmo. Não, tem... Encosta por lá, quando assim, entra pelo lado da favela ali. Aí, tem umas tretas pra guarda-paravan aí, tá ligado? Mas aí, do outro lado lá da pista, lá, que tem a... Que vai subir a passarela, não tem como parar, tá ligado? Aí, mano... Ah, que tá na pista, né? Aí, ele tem que ir, aí a gente tem que caçar em algum lugar pra encostar o carro. É. Pô, é mais missão, né, mano? Aí, aí, eu contei a ida, mano. Isso aí que eu já tinha esquecido no notebook, né, do negócio. A volta. A volta. Todo mundo voltando, tranquilo, pô. Eu mais ainda, toquei no PU, fiz foto, vídeo. Aposeada toda. Tá, teve uma hora que eu tava quase dormindo, mano, dentro da van. Na volta. Dormindo mesmo, esticando. Tá, mas e o baile, mano? Como é que foi o baile? Você conseguiu tocar? Eu toquei tudo, na moral, mano. Agitou o baile, a galera dançou. Claro, toquei sete horas da manhã, meu. Uma das melhores horas do baile, mano. Caralho. Tá ligado? Uma hora... Quando tá amanhecendo, que o pau tá quebrano, tá ligado? Mano, eu quero ir num baile de favela contigo, pai. Vamos ir, mano. Pô, não vai ficar à vontade, pai. Quando você for tocar. A gente vai desenrolar, a gente vai desenrolar os bailezinhos. Isso daí é mole pra nós. E tipo, como, mano, o baile foi, pô, eu na conexão com o DJ, o DJ que me botou pra tocar, ó, o Vines, o Vines DJ, me deu uma moral. Cara, uai, cara humilde pra caralho, mano. Uma semana antes de eu tocar no baile, eu fui pra curtir, tá ligado? Tava lá curtindo, aí esse meu amigo que desenrolou pra eu tocar lá, me botou na visão com o Vines. No meio do baile mesmo, nós começamos a conversar, tá ligado? Eu dei o papo reto nele, que eu tinha vontade de tocar no baile de comunidade. Pai, bros, nós conversando. Salvei o número dele. Outro dia, tá ligado? Mandei mensagem pra ele, ele respondeu na moral e falou aí, semana que vem você brota que você vai tocar, pô. Falou assim mesmo, você brota que você vai tocar, vou tirar uns 30 minutos pra você tocar do meu horário. Aí acabou que na hora que eu fui tocar, eu toquei mais de 30 minutos, toquei uma hora e pouco direto, tá ligado? Caralho. Aí, porra, mano. Comecei a tocar, meio que nervoso, pá. Aí depois soltei, filho, pá, o quebrou, meu. Que aí? Amanhã cedo. Bravo. E baile de comunidade é porra, mano. O nego pedindo alô toda hora, mano. Toda hora. Mano alô pra não sei quem, fulano, não sei da onde. Toda hora o nego pede música, o nego, pô, tá ligado? O bagulho é mil graus, mano. E a parada é dar atenção pra geral, né, mano? Tá, mano. Tem que dar atenção. Tem que dar, mano. Mano, e a volta, a volta que como? Eu tava quase dormindo do nada, mano. Eu escutei, porque os vidros estavam todos fechados. Do nada, eu escutei uma gritaria, mano. Encosta, encosta. Pô, mano, eu já meio que o som não olhando, já olhei pro lado assim, mano. A barca, no meio da Avenida Brasil, contando o fuzil pra nossa van, gritando pra encostar, mano. Nossa. Encosta, encosta. Porra, aí eu acho que o motor não tinha se ligado. Eu comecei a falar, qual é o motor? Para, porra, eles vão atirar. Eles iam atirar, velho, tá ligado? O motor sentando o dedo na Avenida Brasil. Fala, rapaziadinha. Maneiro, montando de mais um corte. E agora foi o corte que a bateria acabou. Mó parada. Tá ligado, né? Porra. Mas dinheiro, o Carmelo continua estourado. E a barca mandou encostar. Como é que foi, mano? A barca, mano. Olhei pro lado, fiquei apavorado, tá ligado? Porque aí, porra, mano, aí... Muito custo o motor lá. Muito custo não, ele custou. Depois de um tempinho, ele encostou, tá ligado? Ali na pista. E, porra, mano. Aí na hora que ele encostou, o carro dos canas já parou atrás, mano. Já desceu todo mundo, mano, do carro dos canas. Apontando o fuzil pra van, gritando. Perdeu, porra. Perdeu. Desce. Nós entendendo nada, tá ligado? Perdeu o quê? Perdeu o quê? Tipo, mano, parecia uma cena de, porra, tropa de elite, porra, mano. Os caras apontando, gritando. Desce, porra, perdeu, perdeu. Desce com a mão na cabeça, porra. Faltou os caras dar uma tapa na tua cara e perguntar cadê o baiano. Faltou. Pô, mano, aí... Desce com a mão na cabeça e deita no chão. Já falou assim, na hora que ele abriu a porta da van, mano. Já desceu eu. Foi eu, o MK e o Plug. Passei o J-Plug também. Tamo junto, viado. J-Plug me dá várias morais. J-Plug e duas meninas. Um colega meu. Aí, tá. Desceu eu, nós três, mano. E aí, os caras já botaram nós de cara pro chão, na Avenida Brasil. Ficou a mão na cabeça, tá ligado? Nossa, senhora. Pô, de manhã cedo. O couro comendo, rua lotada. Geral olhando pra nós, né? Deitadão no chão, tá ligado? Aí, eles já entraram na van, gritando. Vou achar alguma coisa? Aí, nós... Claro que não, senhor. Não vou achar nada, não. Pô, aí... E lembrei, mano, que a mochila ficou lá no fundo da van. Aí, eu deitado no chão, pensando. Pô, esses caras vão me forjar. Vão jogar alguma coisa ali dentro. E eles lá dentro da van, vasculhando tudo. E eu só pensando nisso. Eles vão forjar nós, mano. E tinha dinheiro meu também lá dentro. Eu olho pensando. Eles vão levar o dinheiro. Vai dar em porra nenhuma. Vou ficar duro. Aí, porra, mano. Vasculharam a van. Pá. Depois, não acharam nada. Acharam nada. Com certeza não ia achar. Aí, começaram a interrogar eu e os amigos, tá ligado? Várias perguntas. Vindo da onde? Aí, explicamos que era DJ. Tava vindo do Parque Orião. Pra melhorar. Pra melhorar. Aí, eles deram um papo que eles... Que é o lugar onde a van ficou parar a noite toda. Não é um ponto bom da van parar. E aí, alegaram que... Tá ligado? Que quando nós entramos lá de manhã... Eu não sei o que eles pensaram. Que era bandido. Tá ligado? E falaram que eles estavam palmeando muito tempo já, van. Que eles falaram. Tá ligado? E pra mim... Isso pra mim também... Pô, foi um grande livramento, cara. Porque podia ter acontecido muita coisa. O cara podia ter atirado antes. Tá ligado? Pega um doidão. Polícia doidão da vida. O que aconteceu aí com o Bonitinho? Fuzila a van. Você lembra do Bonitinho? Lembro mesmo. Tá ligado? Eu trouxe o Bonitinho em volta e é redondo aí, mano. As duas vezes. Pra fazer presença VIP em choperia. Eu lembro. Bonitinho, mano. Mó moleque de gente boa, mano. Mó moleque de gente boa. Pessoalmente eu conheci. Só pela internet. Mano, quando eu vi ele lá no aero... Geral, tirando foto com ele no camarim. Geral, na hora que eu olhei pra ele e falei assim... Ixão! Ixão! Me deu um abraço. E aí? Pá! Pegou na minha mão. Mano, levei ele lá... Levei ele lá em... Em Santa Cruz. Na choperia. Botei um balde assim, ó. No meio da roda de samba. Ele bateu no tamborzinho assim de boa. Cantando samba. Tá ligado? No meio da roda de samba. Falei assim... E aí, Bonitinho? Um balde de cerveja pra quem beijar na sua boca. Agora demorou! Cadê? 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 Mas ele... Aí... Juntou de mulher assim e deu fora nas mulher, mano. Que isso? Meteu mais... Você não. Não, você não. Desgraçado, velho. Papo reto, velho. Papo reto. Mano, Mano Bonitinho. Deus o tenha. Ele e os empresários dele. Que agora eu esqueci o nome dos Mano. Mas todo mundo, muito gente boa, mano. Todo mundo, muito gente boa. Comeram uma pizza comigo lá, umas duas vezes lá no Santão. Os caras, gente boa pra caralho. Deus o tenha. Bonitinho, pô. Pra você ver, né? Só quem lembra, lembra. Tô ligado. Pra você ver, né? Como é que o funk é discriminado. Pra você ver, né, mano? E o cara, ele abraçava muito o funk mesmo. Ele era muito do evento do funk, né? Ele fez parte das paradas do Kevin e o Chris. Também. Ia nos baile funk fazer presença VIP. Era uma parada, porra. Fiquei até meio chateado, mano. Caralho. Quando eu vi aquela foto, eu vi pior ainda, mano. A foto do... Eu tiro a foto, né? Do momento. Ah, mano. Quando eu vi aquela foto lá, eu apaguei na hora, mano. Fiquei também, porra, pra baixo. Pra mim, chegou foto e chegou vídeo. Eu apaguei na hora. Mas as fotos... Os vídeos que eu gosto de ver dele é... Igual quando ele foi a primeira vez lá em Santa Cruz, eu falei assim... Fala aí, bonitinho. Ah, eu fazia o nos stories, né? Pô, fala aí, bonitinho. Fala aí. Tô fechadão com oizão, ele. É o bonitinho e fechadão com oizão, pô. Ah, caralho. Cara. Eu não vou pedir pra caralho, velho, mano. Eu não vou pedir pra falar de novo, velho. Vai me conhecer mesmo. Vai me conhecer mesmo. Qualquer um dia eu vou botar de Reels lá no meu Instagram, mano. Bonitinho é uma foda, mano. É uma foda e... Foi uma época boa, né, mano? Foi uma época boa. E fala pra mim, cara. A primeira vez que você tocou lá no Rota. Primeira vez que você pegou aquela domingueira lá. Caralho, mano. Porra. Outro nível, né, cara? O Volta Redonda tem uns eventos que, porra... Eu acho que o público de Volta Redonda é bem, bastante animado. Aham. Rapaziada, curte mesmo, tá ligado? Pô, ali no Rota ali era o Furnuncin, né, mano? Nossa, mano. Do Infernim, né, pô? Infernim gostosinho. Aquele rapaz de baixo ele deu Rota, nossa. Era o pique. Tá ligado? Aquele pique, mano. Porra. Era na parte de baixo. Era dentro do Rota, né, mano? É, tá ligado? Não, fora não. Aquele apertadinho lá era o Infernim mesmo. Nossa. Palquinho ficava com... Deu que subia no palco, geral, dançando, você lembra? Deu mesmo, mano? Tem dois anos que eu não vejo isso, cara. Parece que o bagulho acontecia mil anos atrás, velho. Tá ligado, mano? Geral subia no palco. As meninas subiam no palco pra dançar. Os meninos subiam no palco. Batalha de paciência. Mano, é um bagulho louco, velho. Tanto de tempo que nós não vejo isso, cara. Na moral, parece que foi ontem, né, amigo? É, mano. Que bagulho louco, velho. Doideira, velho. Eu tô doido pra ver isso de novo, mano. Só você, não, mano. Pra porra. Se Deus quiser, vamos lá. Ô, Tey, pelo amor de Deus, Tey. Já tá na hora. Passou da hora, Tey. Passou. Vambora, filho. Vambora. Vambora. Já dá. Já tem um montão fazendo. Vamos botar isso pra rodar, mano. Fala, rapaziada. Tamo voltando aqui. Mais um corte. Agora o nosso último corte aí. Valeu. Tamo chegando aqui pra finalizar o nosso podcast. E, pô, mano. Conta pra nós aí uma última doideira. Qual foi o baile mais louco? Fora esses. Esses, eu acho que esse que você contou do PU já com certeza foi o mais louco que você foi, né? Mas o daqui de Volta Redonda, a primeira vez que você tocou lá no Rota ou a primeira vez que você tocou aqui foi onde? Primeira vez, cara? Acho que foi ali no... Caralho, vou esquecer o nome desse lugar agora. Puta que pariu, mano. Foi social? Foi um barizinho, mano. Esqueci agora o lugar. Poxa, não vou lembrar, mano. Você deve saber, o clube é meio que uma garagem. Não é clube, não. Na época, tá ligado. É o clubezinho, mano. Não, a entrada parece uma garagem, tá ligado? Esqueci o nome agora desse lugar. Sei não, mano. Parece um galpão. Tá ligado, não? No porão? Não, no porão não, mano. Que coisa? Um lugar feio aí de VR aí que eu esqueci o nome, mano. Tá ligado? Isso não é clube, não, hein? É assim, mano. É, onde você foi tocado aí? Caralho, mano. Eu vou lembrar só depois, agora eu não lembro. Foi o primeiro bar que eu toquei, que teve até a equipe Apocalipse, né? Aqui de Vota Redonda. Apocalipse. Apocalipse também é bravo. Toquei, acho que foi o primeiro que eu toquei aqui. O evento mais pica que eu toquei pra mim, não foi um... Não sei, não foi um evento. Foi um bagulho programado. De última hora eu toquei no carnaval lá da cidade, tá ligado? No tria elétrica aí em cima. Caralho! Tá ligado? Caralho! Na hora que eu subi lá em cima, já vi aquela tela no final lotada de gente, tá ligado? Igualzinho. Eu toquei papo de oito minutos, acho que fui contar uns oito minutos, cara. Muito rápido, porque carnaval sabe como é que era, ainda mais em barro. Tocou uma musiquinha, mas repara, um funkzinho, começou uma porradeira que eu não parava, mano. Eu olhando a de cima, tá ligado? Forro Dunstan aí embaixo aí. Bravo demais, mano. Mas foi um lugar foda, mano. No tempinho que eu toquei, tá ligado? Aquela multidão de gente cantando, você vendo lá do tria elétrica, mano. Porra, muito foda, mano. Pra mim foi... Isso daí foi um dia melhor. Caralho, velho. Toquei porra, mas foi um bagulho maneiro. Quem eu vi fazendo isso daí aqui em Valterredonda, foi o DJ 2D, mano. 2D conhece, ele é brabo. Lá no... Pô, foi um pré-carnaval que teve ali no aterrado, mano. Na hora que eu vi o 2D em cima da vãzinha, eu vou subindo essa porra. Caralho. Virou não a vã? Eu olhei essa... Aí, 2D. Tá vendo? Eu quero fazer o maior marketing. O cara quer botar pilha, mano. Mas na moral, 2D, porra. Bravo, brabo, brabo. 2D é brabo. Em breve vai tá aí, mano. Em breve vai tá aí. Eu vi que ele tava batendo quase 50 mil no SoundCloud. É, porra. Ele é que estourou em sequência aí, porra. Bravo. Bravo, brabo, brabo. Isso que eu gosto de ouvir, mano. Rapaziada que não tem valor, tá? Muito valor. O que que eu falo? Fala no mic, meu mano. Calma aí, mano. Rapaziada que eu vejo que não é muito, assim, falada, tá ligado? Que do nada estoura as paradas assim. Eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Porque eu sei que os caras tem talento, tá ligado? E que os caras tão no cor. É, tá ligado? Só falta só mesmo explodir. É isso. Mas tá vindo. Tá vindo. Quarentena tá acabando agora. Muita galera vai passar aí no podcast. Muita galera vai ser divulgada aí. Muita galera eu vou botar nas minhas redes. Muita galera vai sair no meu canal também, entendeu? Em breve, em breve aí vai ter aí podcast do Lucas Melo ao vivo, soltando as melhores do Rio. Fala tu. Tudo por conta do Isão. Um trapezinho também, né? Um trapezinho. Vou prender tudo contigo, mano. Vou botar um trapezinho. O curso que você fez, você vai passar tudo pra mim. Ah, com certeza, mano. Tá ligado, né? O computador tá ali, é só abrir e estudar. Porque DJ não é só tocar, né? Tem que estudar, né? Tá ligado. Tem que estudar, mano. Se você não gosta de estudar, mano, tá fudido. Porque todas as profissões tem que estudar. Todas as profissões tem que estudar. E é isso. Rapaziada aí, ó. WS deixou a gente forte aí. WS, valeu pelo energético... Shark. Shark. Energético Shark. O nosso destilado aí. Agradecer também aqui, ó. Roupinha que eu pô... Fala aí, fala aí. Roupinha, relógio, boné, tudo do meu amigo Vitinho, tá ligado? Valeu, Vitinho. Vitinho. Império das Marcas. Pô, Império das Marcas. Aí, manda os panos aí, pô. Manda os panos que eu boto o seu logo pra ficar aparecendo aí no canto aí. Pô, mano, ele vai ver se ele vai ficar maluco, ele vai querer... Porque é um moleque bom, moleque ajuda mesmo, moleque... Aí, na moral mesmo, o Vitinho é uns caras que confiam, pô, tá ligado? Acredita mesmo no meu trabalho, o cara sempre na moral, mano. Sempre na moral, desde quando for... Mano, é isso, ó. Eu vou falar. Todo mundo aí que quer dar uma fortalecida aqui no canal, a gente tá precisando de muita fortalecida pra gente continuar esse projeto. E quem quiser fortalecer, é só entrar em contato no meu Liquid Tree, que tá aí na minha descrição. Valeu? Vocês seguem lá o Lucarmelo. Vou deixar lá na descrição, lá, meu. É lógico. Vai estar na descrição aí, as redes sociais do Lucarmelo. E, rapaziadinha, chega no like, chega no comentário, chega aí na curtida, liga o sininho. Valeu, envia esse podcast pro seu amigo que curte um podcast, curte uma resenha boa, curte um pouco de risada também, umas histórias meio loucas. E é isso. Valeu, meu mano. Tamo junto. Tamo junto. Mão gessada. Mão gessada. Um dia vocês saberão de toda a verdade. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri